É, mas é muito bom você ter a fama de bêbado, porque teve uma época que eu ia nesses botecos aí e eu não pagava a conta. Tinha uns, tem uns cara que, tipo, tô lá, eu sentava na mesa pra tomar, um cara do lado, Julhão! Meu sonho é tomar uma com você, o que que cê quer? Caralho! Caipirinha! Pum, ia lá e bebia com o cara. Então já teve vezes que eu fui no boteco assim, ó, bebi com a rapaziada, me diverti pra caralho, não gastei um real e no outro dia ainda, o Julhão é humildade pura, tô morrendo. Como que eu não vou ser humilde, caralho? O cara chega em mim, vamos tomar uma? Não, vai se fuder. Claro que não, vamos, senta, troca ideia, me divirta, é, tenta pagar às vezes até. Não, traz uma pra ele. Não, Julhão, é uma honra, eu pago. Então, tipo, tem os lados maravilhosos de ser o bêbado. Mas também te cobram. Seu bêbado famoso. É, mas eles te cobram. Onde eu tava esses dias? Mano, eu fui num lugar aí, nem lembro onde era, mas tinha um carrinho de bebida. Os caras do carrinho de bebida assim, ó. Aí eu, hoje não, hoje não. Achei que isso era melhor. Caralho! Os caras querem ver o podre de bêbado. Seja onde for. Seja onde for. Mas obrigado a todo mundo que me encontrou no bar. E pagou uma cachaça. E me pagou uma cachaça. Eu amo vocês. Graças a você, eu fiz o MC Rose também. Fiz o quê? MC Rose. O que é isso? É um personagem meu. É um MC que só fala de cachaça. MC Rose. Entendi, cara. Tem gente que não entende. Tem gente que demora. Tem os caras que ficam... Rose? 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 Acho que é Rose. MC Rose. É uma velha que virou funkeira. Gente, myself que se encontra voisinitas. Gente se procedava. Que ela vai visitar lá?